hoje eu vou ensinar como fazer macarrão ao bolsonaro não esquece de se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo que é muito importante para esse canal continuar seguindo e crescendo obrigado a todos primeiramente para fazer macarrão bolsonaro é se deve pegar o macarrão tirado do plástico e colocar na panela depois se deve colocar a água para ferver até a água ferver quando a água ferver você pega um macarrão que tirou do plástico e coloca na água você pode usar um garfo para poder misturar assim na hora que você coloca para ele poder ficar todo na água porque se não se ficar macarrão de fora assim ó ele vai queimar tá bom vamos para o próximo bloco ó você deve cozinhar o macarrão até ficar nesse ponto aqui ó entendeu tem gente que gosta dele um pouquinho mais durinho tem gente que gosta dele mais mole entendeu quando ela começa da espuma assim ó você pode saber que está na hora de tirar o macarrão tá é mais uma dica que eu dou todo mundo aprender bom depois se tirar o macarrão de dentro da panela você vai pegar o molho barbecue tá eu não vou mostrar a marca desse molho aqui porque a fábrica não está me pagando os direitos autorais tá de publicidade então eu vou mostrar aqui como é que faz o macarrão bolsonaro ó colocou o molho colocou o molho aqui ó tá pronto o seu macarrão bolsonaro bom apetite